Nós estamos aqui em Iguatemi, acabamos de filiar aqui mais de 205 pessoas aqui da cidade. A alegria de ter o Lídio, prefeito hoje de Iguatemi, que nos apoiou e trabalhou junto conosco pela reeleição quando nós estivemos lá atrás e apoiou o Eduardo Hídio. E eu fico muito contente por esse trabalho conjunto que nós realizamos, pela parceria com Iguatemi, pela confiança das pessoas, porque quem assina uma ficha é Lídio. É porque confia na parceria e no trabalho. E eu fico muito contente desse momento, mais um prefeito se filiando às instâncias do nosso PSDB. O Reinaldo, sem dúvida nenhuma, é um grande líder, quem sabe o maior governador que o Mato Grosso do Sul já teve. Gratidão pela confiança para fazer uma política com decência, com transparência e com responsabilidade. Obrigado pela confiança. Valeu. Um abraço. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.